E aí galera, beleza? Deixa eu mostrar uma coisa aqui que é um pouquinho triste, mas faz parte, né? Aqui, ó. O drone, né? Eu liguei ele agora, fiz uns testes, tava funcionando. Eu tô sentindo um barulhinho aqui, mas pode ser normal. E no outro drone que eu tinha, que era o SG, sem ser o Pro, eu tinha comprado três baterias. E um ficou no drone lá, quando ele ficou na mata. Aí eu pensei, eu vou comprar mais ou menos o mesmo modelo, porque aí eu aproveito as baterias que eu tenho duas aqui. Pra minha surpresa agora, é diferente. É até menor, ó. Um pouco. Acho que dá pra perceber aqui. Ela é menor. Então, a que eu tinha, achando que ia valer no próximo, ó. E não tem nem a estrutura aqui, ó. Pra fechar. Ó, tá ligadinha. Eu já até tinha carregado, né? Então, assim, essa bateria aqui do modelo anterior, não vai servir pra esse Pro. E uma outra informação que eu não falei ainda, que provavelmente vocês já saibam, que tá pesquisando aí, se não souber, vai. Ele tem entrada de Nucro SD aqui. Eu ainda não testei, não. Mas tem entrada, tá? Então, só pra não complementar o vídeo anterior, que eu vou juntar os dois. Então, as duas baterias que eu tinha do SG906, não é compatível com o Drone Pro. O Pro. Então, eu nem vou arriscar. Não, não é que eu não vou. Eu vou arriscar sim. Eu vou testar esse controle aqui, mas, assim, provavelmente também não vai servir. Aí eu vou ver se eu encontro alguém pra me vender. Eu acho que a única coisa que eu vou aproveitar do anterior é a maleta, a bolsa, né? Na verdade, e as hélices que eu já tinha comprado. Que, pelo que eu tô vendo aqui, é o mesmo modelo. Então, mas é pra me complementar os dois vídeos aí, depois eu junto tudo e vejo como que vai ficar. Na outra configuração, esse aplicativo aqui, não sei se vai dar pra ver, é o HF1 Pro. Ele era meio complicadinho de conectar no primeiro. E aqui já primeiro, já conectou, já gravou, já gravou, não. Já mostrou a imagem, muito boa. Depois eu vou gravar uns vídeos, vou publicar aí. E o Gimbal, que é esse, ele vem com uma proteçãozinha aqui, ó. Esse, onde fica a câmera, né? No outro, nesse daqui, vamos dizer assim, no primeiro, no tradicional, quando você apertava o botão aqui embaixo, a câmera do outro não mexia, pelo menos comigo. Não sei se era um defeito. E nesse daqui, eu já testei, funciona bem, viu? Ela baixa e solta a câmera de boa. A imagem assim, eu me surpreendi, muito boa. Apesar que o outro também, a imagem era boa. Muito boa. Pena que a bateria, eu achei que, ó, aproveitar não deu muito certo. Mas, faz parte. Beleza? Complementei. O vídeo diz aí, vocês podem deixar nos comentários. E aí, quando eu ver as dúvidas, alguma coisa que eu souber, eu respondo. Obrigado, até o próximo vídeo.